Eu vim aqui fora da café para Reginaldo, aí vem aquela nuvem ali, aquele sol tão lindo, eu falei, ah, vou mostrar para o pessoal. Eu aproveito para abrir esse vídeo, convidando você a assistir. Olha que lindo que está. Lindo, né? O final do dia é muito lindo, mas estou te convidando. Estou passando aqui para convidar você para assistir esse vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Lenita, tenho esse canal aqui, onde eu ensino também Costura Criativa. Tem um curso que eu vou deixar o link aí na descrição para quem não sabe nada. Nesse vídeo de hoje eu fiz uma cortina para uma cliente e sobrou tecido. Eu falei, ah, acho que eu vou fazer uma toalha. E aí fiz e até ofereci para ela e ela já comprou. Então, esse vídeo de hoje eu botei cianinha nessa toalha e eu estou mostrando para vocês como coloca. Para você que está aí no meu curso de costura, quer fixar mais alguma coisa, está aí. E para você que chegou aqui agora, está aí também como colocar cianinha, como eu coloco. Você pode também colocar com ponto zigue-zague. Tá bom? Na minha máquina é só costura reta. Eu tenho a máquina industrial. Então, é esse o vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Reginaldo. Ele termina de tomar café e ele joga o copo aqui para dentro. Porque uma vez eu reclamei com ele. Reginaldo é um rapaz que tem um problema mental e passa aqui em casa fazendo café, essas coisas. Aí eu reclamei porque ele jogava o lixo todo lá fora. Deixava as coisas assim, sabe? Aí a partir daí ele joga aqui para dentro, entendeu? Está tudo certo. Então, fica aí com o vídeo. Eu espero que você goste. Se inscreve no canal se gostar. Ativa o sininho para receber a notificação. E deixa eu balançar o zinho aqui. E também não esquece de curtir e compartilhar, caso você queira. Eu vou vir para aqui porque a rua está ficando barulhenta. E eu vou para ali, ó. Está vendo aquele saco ali? Eu fiz almofada coração agora. Fiz quatro. Vou sentar ali para encher almofada. Quer encher almofada comigo? Não, né? Você tem mais o que fazer, né? Então, deixa eu vir aqui, encher almofada. Beijo e tchau. Se eu for para esses dias e eu tenho que voltar a caminhar, eu mostro o mar mais para vocês que eu sei que vocês gostam e eu também amo. Ah, e vocês viram que eu achei no mar. Que coisa mais linda! E aí vocês falaram, nossa, é um peixinho mesmo. É pesado, gente. É pesado mesmo. Parece um tijolo, assim. Mais pesado do que uma lateral de tijolo. Não faço ideia do que seja esse... Como esse material se acumulou no mar. Estou simplesmente apaixonada por ele. Ainda está com areia. Eu lavei, mas ainda tem areia de praia. Então é isso. Ai, estou com o lanchinho aqui. Não, não para de falar, não. Aí botei o suco e... Adivinha? Cookie que a vovó hoje fez para o Bento. O Bento dormiu aqui com o meu cookie. Sobrou. Aí eu vim e falei, ah, não, vou lanchar. Dois cookies e um copo de suco. E sento aqui vendo uma série, né? Assim a gente aproveita o tempo trabalhando e se divertindo um pouquinho. Vou encher as almofadas aqui. Minha coluna fica muito tempo na máquina. Isso aqui dói. Aí eu já dei bastante... Estiquei bastante ali. Aí essa parte de encher a almofada, eu normalmente sento aqui na sala e faço um monte. E sento aqui na sala e encho aqui na sala. Porque aí eu dou uma esticada na perna. Porque ficar o dia inteiro com a perna para baixo não é uma boa ideia. Então, vamos lá. Vou assistir aqui. Tem um filme que o meu médico me indicou. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Depois, se eu gostar, eu falo para vocês. Agora fica aí com a cianinha, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui papiando. Vocês sabem que eu gosto de papiar, né? Então, deixo vocês aí papiando. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Eu já fiz bainha nela toda. Fiz uma bainha virando e virando. E agora eu vou botar a cianinha usando linha branca em cima e embaixo a mesma linha da carretilha. Do tecido. Tchau, gente. E agora eu vou botar a cianinha. 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 É fácil fazer com a cianinha. E agora eu vou botar a cianinha. Vira. Vira a cianinha. Baixa o pé calcador e segue. Como o tecido é pesado, tem que estar sempre arrumando pra cima e ele escorrega e cai. Porque senão ele puxa. Porque senão ele puxa e aí a gente acaba, às vezes, errando a costura. E... E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente está chegando ao final. Vamos lá. 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 Vamos lá.